Esse mês a revista Unesp Ciência traz uma série de artigos discutindo o ensino superior público. Os textos abordam temas como a tecnologia a favor do ensino, a gratuidade, inovação, valorização e a qualidade nas universidades. Quer se aprofundar nesses temas? Acesse a revista em www.unespciencia.com.br e confira na íntegra os artigos.